Recebi aqui dois livrinhos em casa, uma compra que eu fiz no OLX e um livro enviado pela editora Planeta. Vamos lá ver, eu sei o que é, o que são anos, mas às vezes o livro está em condições, que eu penso que sim. Está novo, novíssimo. Evidente, era o último que faltava do Lars Kepler, este livro nunca foi lido. Aqui está, o que é que aqui está dentro? Este é um papel que a senhora se esqueceu. Este livro custou-me 10 euros, certos, com portos. E olhem aqui, 15, 93, novo. E mesmo assim este livro está novo, espetáculo. E o livrinho que eu recebi da editora Planeta é... Ai... É lá... Nunca recebi uma coisa assim... Esperem lá, que este tempo está à frente, pá... Vem aí o livro de 2018. O Homem de Giz. Um thriller intenso, com uma atmosfera densa e suspensa. Levado ao limite. Art Reviews. Isto é pronto, é uma publicidade. E já vos mostro o livro em si. Está aqui mais publicidadezinha. E o livro está aqui, no vinho. É uma novidade? O Homem de Giz. CJ Tudor. Toda a gente tem segredos. Muito fixe. É para ler ainda este mesmo. Pessoal, tortura. Vim aos Correios. Temos cadáver. E temos aqui uma prendinha da Cristiana de Sousa. E um livro de uma editora. Ah, esta parte a que tenho que ir trabalhar. Que eu ia já, mas era para casa, fazer unboxings. Mas a minha vida não é isso, infelizmente. E tenho que esperar até logo à noite. Para filmar. Para vos mostrar o que é que vem aqui. Estão 3 graus. Só para saberem. Olá pessoal, o que é que temos aqui? Motherfucker dead body. Cadáver. Já não recebi um cadáver há muito tempo. Mas antes de mostrar o cadáver, que vou deixar para o fim. Recebi aqui mais duas coisinhas. Como vocês viram naquele vlogzito que eu fiz hoje de manhã. Um livro da editora Clube do Autor. Que eu acho que sei o que é. Que me vai dar muito jeito. Exatamente. E que eu quero experimentar. Cozinha Fitness. Cozinha Fitness do Joe Wicks. Que tem aqui. Ah, diz aqui. O The Times Is. O Jamie Oliver do Mundo Fitness. E agora estou a ficar sem bateria. Bonito. Receitas low carb. Refeições pós treino. Pratos para partilhar. Eu quando folhear este livro e fizer receitas. Não vou mostrar as receitas. Porque eu não tenho jeito nenhum para cozinhar. Mas eu depois vou falar um bocadinho mais sobre este livro. E obrigada ao Clube do Autor. Agora recebi aqui qualquer coisa. Da Cristiana de Sousa. Não estava à espera. A Cristiana nunca me enviou nada. Mas nós já fazemos leituras conjuntas. Há sei lá. Um ano e tal. Já há muito tempo. E ela mandou-me aqui. Parece-me que dois livrinhos. Com panelices que eu adoro. Portanto, traz-me. Isto dá sempre jeito. Dá-me sempre jeito. Fica aqui. Está aqui ao pé destes. Pós livros. Mandou-me um marcador muito bonito. As histórias do seu Natal. Da presença. Muito bonito. Original. Estão giro. Este também. Levo.pt. São marcadores muito originais. Olha. Esperem um bocadinho. Espera lá. Cartinha de amor. Ela até escreveu aqui. Cartinha de amor. Só descobri há pouco tempo que também és uma capricorniana à maneira. Sou muito distraída com datas e quando destes parabéns não fazia ideia que no dia anterior tinhas feito anos. Parabéns. E para compensar a minha falta de educação aqui vão dois mimos. Sei que o das flores tens inglês. Mas esta edição em PT está... Será que é top? Eu gostei muito e tenho o feeling que também vais gostar. O meu problema com... Não percebo o que é que ela diz. É que... Eu percebi que são poucos os que quero guardar os livros. O outro caso não gostas ou já tinhas lido porque não consegui descobrir se já tinhas lido. Estás à vontade para enviar para outra pessoa. Para outra casa. Espero que 2018 nos traga mais leituras conjuntas. Gosto muito de fazer contigo. E mais vídeos. Adoro a forma sincera como os fazes. Beijinho. Beijinhos e bom ano de 2018. Crescena Sousa. Crescena Sousa. Tu és a Maiori. Dia Maior. Tu és do Norte. Estás a ver o que tu me deste? Estás a ver? Estás a ver? Tenho os dois em inglês. Mas vou oferecer estes dois. Ou faço um sorteio. September Thrill sorteio. E vou ler antes os teus em português e vou ficar com os teus. São muito giros. Gosto muito. Cristiana. Um beijinho muito grande. Mais uma vez. Retribuo tudo o que tu me escreveste aqui. Um beijinho muito grande. E agora? Acabada. Só que isto é assim. Estou a ficar sem bateria. Se esta porcaria se vai abaixo. Não é a mesma coisa. Olha lá-se com o telemóvel pessoal. Se para baixo. Agora consegui cortar isto. Vou cortar mesmo assim a ganância. Não vale a pena estar a perder tempo a mostrar-vos. Este saco até era bom. Para trás para guardar. Para dar uns lençóis. Mas estou a ficar sem bateria. E o que importa é que eu quero fazer. O que é que temos aqui? Finge que eu não sei. Quer dizer, há uma coisa que eu lembro. Uma coisa eu lembro. Uma outra não. As outras não. Mas eu sou sinceras. Sincera pessoal. Eu mandei vir mais para matar a bicha da saudade. Porque eu tenho muitos livros para ler. Eu continuo a ter muitos livros para ler. Fique nervosa. Causa mancias. Começo a pensar que tenho que ler mais. Isto não é bom para a minha saúde. Vocês sabem. Eu já tenho 41 anos. A minha idade já não me permite. Portanto. Já li. Mas quero para a minha coleção do Peter Swanson. Porque tenho os outros dois. The girl with a clock for her heart. Mas eu já vos tinha dito. Eu ouvi em audiobook. Eu acho que sou gaja para lhe dar mais uma tentativa. Porque eu já não me lembro de nada. Lembro que era uma rapariga. Também assim. Mas já não me lembro de nada. Sinceramente. Single white female. Do John Lutz. É de um filme dos anos 80 que eu adoro. Com a Jennifer Jason Lee. E a Bridget Fonda. Sobre uma mean motherfucker. De uma gaja que é roommate da outra. E depois começa a se tocá-la. Começa igual a ela. E eu quero ler isto em livro. Muito fixe. Agora. O que é que eu... Isto tem pó. The versions of us. Laura Barnett. Já não me lembro o que é que é. Mas eu fui escolher livros que eu queria mesmo. Mas agora já não me lembro do que é que é. Não sei se é um chiclete. Olha, já não me recordo. Agora. The last anniversary. Leanne Moriarty. Eu quero ler tudo e ter tudo de Leanne Moriarty. Esta capa é muito bonita. Desculpem ser de noite. Mas foi quando eu cheguei a casa. Gostei de novo e tudo. Já estou a ver que faltaram aqui os DVDs que eu pedi. Winter Garden. Penso que seja jardim de inverno mesmo em português. De Kristen Hanna. Também quero ler tudo. Eu gostei muito o Roshinol. Mas detestei outro dela que eu não lembro. Não gostei muito. Não gostei nada. Vá. This is your life, Harriet. Harriet Chance. Do Jonathan Everson. Eu penso que isto é muito na onda daquele do... Como é que ela se chama? Que eu adorei. Da educação da Eleanor Oliphant. Acho que este apareceu lá recomendado quando eu lia Eleanor Oliphant. Agora, isto é de um romance que eu vi num canal americano de um gajo que eu gosto muito. Did you ever have a family? Do Bill Clegg. Não sei do que é que se trata. Deve ser de uma família, pois claro. Este livro está novo. Impecável. Finalmente, um livro que eu também já li, mas que quero guardar. E esta capa é muito bonita. Ouvi em audiobook. The Woman in Cabin 10. The Ruth Ware. Gostei mais do que o Cabin in the Woods. Mas acho que também... Deve estar a um preço simpático. Acho que para a próxima mando vir para ficar com eles. Agora, eu mandei vir uns DVDs que não estão aqui. Se calhar tenho que mandar um e-mail para lá. Pronto, pessoal. É pá, só coisinhas boas. Estou muito contente com as minhas coisas do Awesome Books. Mas acho que ainda estou mais contente com os livros da Cristiana. Porque eram dois thrillers. São dois thrillers que eu quero muito ler. E que ando sempre aqui com eles. Não sei o que. E TBRs. E nunca mais lhes calha. E eu quero mesmo ler. Um beijinho Cristiana mais uma vez. E eu espero que vocês tenham gostado esta catreifada toda de livros. Tchau. É pessoal. Unboxing dentro do carro. Com cara de pepino. Porque está calor. Como é que é possível? Então é que finalmente a minha mãe já está em casa. Já não preciso de andar sempre todos os dias. Mas tenho ido aos correios duas vezes por semana levantar livros. Porque a minha mãe não estava. Agora já voltou. Mas de qualquer maneira passei lá um bocado em casa dela e ela já lá estava. Deu-me aqui uma coisinha. Mas eu tinha um envelope para ir levantar aos correios de propósito. Outra coisa. Portanto, é pouquinho. Não sei por onde é que hei de começar. Vou começar aqui por isto. Que eu penso que seja do Awesome Books. E eu disse-vos no vídeo. Não. Olha. Awesome Books e está aqui escrito Book Depository. Se tivessem enviado os dois no mesmo dia, escusava de andar para trás e para a frente. Põe os livrinhos que eu comprei. Claro, porque o Book Depository não oferece nada. Mas eles não mandam em envelopes diferentes. Uma coisa que é assim. Não se deixe a reparar. Os gais do Awesome Books são muito espertos. Nunca mandam fatura. Vejam bem o que é que eles fogem aos taxes. Estes mandam sempre do Book Depository. Mandaram um coisinho diferente. Nunca tinha visto. Peppa Pig. Do Frederick Bachman. My grandmother sends her regards and apologies. Que é o mesmo autor do A Man Called Uva. Que vocês sabem que eu adorei. Isto é fácil de arranjar em... Há disponível audiobook. Mas eu quero ler. E o outro também é do Frederick Bachman. Outro coisinho do The Gruffalo. Eu já vi este The Gruffalo. Eu já vi isto. Eu já vi isto. Como é que eu vi isto The Gruffalo? Ah já sei. Vi mas foi em português. Vi num ATL. A contarem esta história. Do Gruffalo. Mas era português. E o outro é Britt Marie Was Here. É mais pequenino. Mais pequenininho. Do Frederick Bachman. Pronto. Eu gosto muito das capas dele. Do género dele. E é só isto. Letra minúscula. Preços acessíveis. Que eu depois coloco lá no Book Hall. Os preços. E é só isto. E vou apanhar mais um bocadinho de solinho na muleirinha. Este spot para gravar é bom. Mas é até ao meio dia. Porque depois bate aqui muita luz. E é uma chatice. E eu estou a ver que tenho que mudar a câmara outra vez. Aqui a mesa. Fui ali à minha mãe. Isto dos Correios acumulam. Porque é impossível. Não tem vindo nada. E agora vem isto tudo. Algumas coisas são do Aliexpress. Vamos lá ver o que é. Isto é do Awesome Books. Deixei-me ir buscar. Vou vir ali buscar o x-auto. Isto era o que estava em falta na encomenda dos livros. Pumba. Já parti isto. O caraças. Onde é que está o x-auto? Só para não ir buscar o x-auto. Já dei cava da capa do DVD. Que chatice. Olhem. Isto é uma coisa do meu... Ah não. Ela já vinha partida. Mas não. Não vou reclamar. Não é por aí. Olhem. The L Word. The L Word. É a minha segunda série favorita. A primeira é Sexy City. The L Word. Second Season. E... Ah não. Este foi... Pim, 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 pim. Com fotografias. Olhem as condições que está este DVD. Love and Other Drugs. Do Jake Gyllenhaal. E da Anne Atheway. Que eu adoro este filme. Está todo partido. Ah, mas eu já sei. Eu vou lixá-los com uma grande pinta. Eu vou-vos explicar. Eu tinha-lhes mandado um e-mail a dizer que isto não tinha vindo. Que não tinha vindo. O que é que se passava. E eles disseram. Vamos... Vamos devolver-lhe o dinheiro dos DVDs. E se entretanto chegar aviso-nos. Temos pena. Não vou avisar que chegou e fico com o dinheiro disto. Que é mesmo assim. Temos pena. Isto não tem condições nenhuma. Eu vou arranjar outro DVD. Para trocar isto tudo. Isto é uma vergonha andarem a vender isto. E este é um filme que eu adoro nos anos 80. Can't buy me love. Namorada a Luga. Se vi este filme. Tanta vez. Tanta vez. Este está bom. Agora aqueles dois não estão. O que é que há aqui mais? Ah, isto é aquilo que eu estou a pensar. Vou mas é abrir com o x-acto porque... Já estou a ver que isto... Mas esta parece-me que pelo toque vem bem. Mas vou dar mais aqui um toquezinho. Este... Ah! Esperam lá. Desculpem lá. Depois eu tenho um jeito de corte to date. Sou uma mulher rude. Do campo. Esta é o L Word Season 1. Não está novo. Claro isto já é antigo. Mas está muito bom. Eu adoro o L Word. O que é que está aqui dentro? Um bocado de caixa partida. Ai! Que fixe! Olhem! Oh! Apá! 3 euros e tal. O que é que eu quero mais? Quer dizer que eu queria que isto não caísse. Mas isto... Está bom! Está muito bom! Estou muito contente. Bem, para vocês não estarem à espera. Depois eu arrumo isto. Agora recebi aqui qualquer coisa de saída e de emergência da editora. Não faço ideia. Eu acho que não pedi mais nada. O que é que será? Ah! Eu quero tanto! Tanto! Epá! Foram rápidos. Eu quero tanto! 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 Porque eu pedi este livro há dois dias e já cá está. Quero tanto ler este livro. Tenho o audiobook. E pensei. Não! Vou ler. A arte subtil de saber dizer que se foda. Isto é a minha cara. É dizer que se foda. Mark Manson. Uma abordagem contra-intuitiva para viver uma vida melhor. Eu vou ler isto já o mais rápido possível. Muito fixe está aqui. Muito, muito fixe mesmo. Vi um canal brasileiro onde a rapariga aqui... Como é que ela disse? Não disse. Há geneira. Claro! Se calhar no Brasil os booktubers se disserem-me há geneira perdem os publicidades. Tive um miúdo que me disse que aqueles want e esses putes tiveram que deixar de dizer as geneiras porque senão o YouTube cortava-lhes a monitorização. Portanto eu já disse arte subtil de saber dizer que se foda. Fiquei-me com os 6€ porque já me vão ficar. Eu quero muito ler este livro. Sério. Eu quero mesmo, 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 mesmo. E estou numa fase na minha vida que este livro faz todo o sentido. Já estou aqui há muito tempo. Agora vamos ver o que é que aqui está. Do AliExpress. Aliás, eu comprei um livro do Book Depository que já devia ter chegado. Está na altura de vos mandar um e-mail. Já falou... Eu só mando e-mail quando já está fora do caso. Não chatei mais as pessoas. Isto é uma bateria extra para a minha máquina de filmar. Ah, são duas... Será que isto são duas coisas? Não, não é isto. A bateria extra ainda não vem. Isto é uma coisa muito fixe que aqui está. Depois no book haul eu mostro os preços. Isto são uns leds coloridos para pôr à volta da televisão. O meu primo em Amsterdão tem e eu fiquei fã. Vocês que usam ter aqueles candeeiros a dar luz, aquela luz mais fraquinha, põe isto à volta da televisão e tem um comando para vocês escolherem a cor. Quando eu conseguir montar isto, depois eu vou tirar uma fotografia ou um vídeo para vocês verem. Um post-it para oferecer. Eu gosto sempre de ter assim estes coisitos para oferecer às meninas quando mandam um livro. Agora, isto é um quilo de coca. Um quilo de branca que veio do LA Express. Não é nada, mas podia ser. Era muito leve. Não sei o que é que aqui vem, mas se calhar deve ser a bateria. É alguma coisa que vem bem protegida. Vamos lá ver o que é. Mas como é que eu abro isto? Sim. Pablo Escobar me ajuda. Isto vai-me sujar tudo. Eu estou mesmo a ver que é uma coisa grande para nada. Já me está a sujar tudo. Esferovite. Vamos ver o que é que aqui está. Deve ser esta a bateria do telefone. Eu estou à espera para vir tão bem protegida. Não. Que raio é isto? Que porcaria é esta? Mas eu compro as coisas e depois não sei o que são. Isto é enganado? Nokia. Eu não tenho um telefone Nokia há não sei quanto tempo. Isto está enganado. Isto não é meu. Isto não é mesmo meu. Não, não. Isto é um ecrã de um telemóvel Nokia. Tem que ver o que é que se passa. Pronto pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta miscelânea de unboxing. Assim.